Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Bárbara. E eu sou o Joaquim. E hoje vamos mostrar para vocês o nosso primeiro dia aqui no Cruzeiro MSC Virtuosa. Mas antes, curtam o vídeo e se inscrevam no canal para conhecerem mais do Cruzeiro e de vários outros lugares do mundo. Música É hora do check-in. Estão verificando ali todos os documentos, que quando a gente vai fazer o Cruzeiro tem que trazer vários documentos, como por exemplo a vacinação, né? E depois do check-in, ó, vamos entrar no Cruzeiro. Aí tem que passar ali pela segurança, ó. E é bem tranquilo. Muito bom. E aí, baby! A gente está sentada pelo vento, mas lá o vento vai estar mais quentinho. Música Entramos agora aqui no navio, mas antes fizemos o check-in. Apresentamos toda a documentação necessária, como por exemplo, o formulário de saúde, que tivemos que preencher com algumas informações nossas. Mais o certificado comprovando a vacinação da Covid e outros documentos. Passamos também pela imigração, porque é muito importante, já que vamos ficar mudando de país aqui no Cruzeiro. Então, tem que passar por esse controle da imigração. E agora estamos aqui e vamos aproveitar bastante. E estamos no MSC Virtuosa. Esse navio incrível, que homenageia, então, a música clássica, os compositores da música clássica, os grandes compositores virtuosos. Então, assim, realmente eu amo o tema desse navio, tem tudo a ver comigo. E vejam esses dois lindos quadros aqui, que representam bem esse navio. Vou mostrar um pouquinho do mapa do navio, para vocês entenderem como que ele é. Venham comigo. Olha, aqui nós temos um mapa, então, que nos ajuda a nos orientarmos, então, aqui dentro. Basicamente, nós temos aqui o sexto andar, que é bem importante, porque tem os restaurantes. Tem aqui, no sétimo andar, também, alguns outros restaurantes e o spa. Subindo aqui, no décimo quinto andar, tem aqui essa área, que é uma praça de alimentação, também, a gente costume bastante lá. Aqui, no décimo sexto, vem a parte de esportes, academia. Enfim, vejam, são 19 andares. Então, é um navio bem grande, bem bonito. E agora, eu vou falar um pouco sobre o tema desse andar, que é do compositor Strauss, como vocês podem ver no quadro, logo aqui atrás. Vamos lá, então. Cada andar, então, homenageia um compositor. E esse, que é o nono andar, que é o andar que nós estamos hospedados, faz, então, uma homenagem ao grande compositor Strauss, conhecido aí como o Rei das Valsas. Todo mundo já deve ter escutado aí alguma valsa do Strauss. E aí, nós temos aqui, inclusive, informações sobre a vida dele, o que ele compôs. Aqui, a valsa, o Danúbio Azul, que é bem conhecida. Aqui, a valsa do Imperador. Enfim, várias obras dele, ele que viveu entre 1825 e 1899. Então, dessa vez, vamos ficar aqui. Se vocês quiserem assistir o vídeo nosso, do ano passado, nós ficamos no oitavo andar. Vou deixar um card aqui pra vocês, que é o andar do compositor Wagner. E agora, eu vou mostrar pra vocês aqui a nossa cabine, então. Baby! Hello! Bem-vindos à nossa cabine aqui, do Cruzeiro. Nós optamos, dessa vez, pela cabine interna. A cabine interna, ela é bem mais barata do que as outras. Tanto a que tem a janela, como a varanda. E também, como estamos no inverno, tá muito frio. Então, com a varanda ou com a escotilha, não iríamos ter uma boa visão. Então, dessa vez, ficamos aqui numa cabine interna. Mas, tem bastante espaço também. Vejam aqui, ó. Primeiro que tem essas referências musicais aqui, o quadro. A referência do navio é da música clássica. Então, em todos os quartos e também nos corredores, sempre tem alguma referência, algum quadro, alguma frase sobre a música clássica e também dos compositores das músicas. Então, é bem bonito isso aqui. Aí tem a cama, que é bem espaçosa também. Ali tem outro quadro musical, mais uma referência da música. Aí tem esse espaço aqui, ó, pra um cafezinho, algum chá. Secador de cabelo. Eles ficam aqui na gaveta. Ele não sai. Então, é fixo, tem que secar aqui mesmo. Aqui também temos a Zoe. É tipo a nossa Alexa, só que aqui é a Zoe. Tem o frigobar aqui, tem algumas bebidas. E aqui o preço, ó, do minibar. Por exemplo, uma água de um litro custa 2,90 euros. Chips, umas batatas, custam 4 euros. Chocolate, 3,50 euros. Essa é a faixa, mais ou menos. Aqui tem todos os preços. Ó, o que é bem legal. Alguns copos. Temos um armário aqui. Ó, e já definimos um espaço. Esse é o espaço aqui, do Joaquim. E esse é o meu. Já vem aqui, ó, dividido. Tem algumas gavetas ali também. Mas eu gostei. O espaço é bom e tem vários cabides aqui. E também temos a TV. Ó, que fica passando a programação, o DMSC, o que tem. O spa, as coisas. E a gente pode escolher a língua que a gente quer ouvir. Eu acho que são nove línguas, entre elas o português. Então, tem aqui o João em português também, pra quem quiser. Hum, sempre tem o espelho, que é bom pra se arrumar também. E aqui temos o banheiro da cabine. O banheiro, ele é pequeno, mas é o tamanho padrão dos cruzeiros. Olhem só. Vejam aqui, ó. Tem o espaço normal, o espaço da pia, do vaso. Aqui também tem espaço pra colocar algumas coisas. As toalhas aqui. Ah, tem outro espelho aqui. Agora que eu vi um espelho maior. Pra maquiagem. Muito bom. E o box. Aqui tem o espaço médio também. Ó. Mas dá pra tomar banho normalmente. E ainda tem um varalzinho aqui. Olha, pra lavar alguma roupa e deixar secando. Mas, muito bom. É também o padrão, assim, dos banheiros, aqui dos cruzeiros. Mas, gostei. Gostei demais aqui da nossa cabine. E todos os dias a gente recebe a programação diária. Hoje, então, é quinta-feira, dia 29 de dezembro. E o traje que eles sugerem pras atividades e pras festas de hoje é o traje casual. Aqui temos algumas informações gerais. Inclusive, já informações preliminares de amanhã. Com alguns horários de chegada do navio no próximo porto. E também algumas observações como essa daqui, ó. Que nós vamos ter que atrasar o relógio de hoje, então, pra amanhã. Aqui nós temos já informações de excursões que aconteceram a partir de amanhã. Alguns outros horários. Mas, o que é bem importante é saber que o entretenimento, nós temos hoje esse espetáculo que é o Meia Noite em Paris. Então, tem esses três horários. A gente pode assistir gratuitamente em qualquer um desses três horários, então, no teatro lá do sexto andar. Aqui nós temos um outro espetáculo, mas esse aqui é pago. E, vejam, aqui tem informações sobre funcionamentos, então, dos bares, dos restaurantes. E aqui nós temos das festas. Então, vai ter uma sessão de karaokê e vai ter uma festa, então, de músicas do grupo ABBA. Tem os horários aqui e informações detalhadas. Agora, à tarde, teve até uma sessão de cinema, às 14 horas, com o filme do Grinch. E, aqui no verso, eles, então, registram aqui os horários gerais de funcionamento, então, de todos os restaurantes, dos lounges, dos locais de serviços. Então, aqui tem do spa, das jacuzzias, das áreas de esporte. Então, a gente tem todas as informações aqui e também no aplicativo. Agora, estamos aqui no hall dos elevadores e o elevador aqui tem um esquema bem interessante. Aqui você escolhe o andar que você quer ir, por exemplo. Nós vamos no décimo quinto e já aparece a letra do elevador que você vai. Aqui aparece a letra E e acende automaticamente. Olha, acendeu. E é isso. Agora, só aguardar aqui. E estou visitando aqui o décimo primeiro andar, que eu homenageei o compositor Puccini, famoso pelas óperas. Aqui, nós temos um quadro muito bonito da minha ópera preferida, que é Turandô. E nós temos outros quadros aqui também, no corredor. Vejam que interessante, ó. Esse aqui tem uma partitura, quadro Primo. Aqui tem da ópera Il Tabaro, que foi uma das últimas que eu tive a oportunidade de cantar no Brasil. Cantei no coro dessa ópera. A ópera Tosca, que é uma das minhas preferidas também. Vejam que bonito esse quadro. Madame Butterfly, uma ópera super dramática, muito emocionante. Gosto demais também. E aqui, por fim, uma das óperas mais famosas, que é La Bohème. Vejam que lindo aqui também o quadro. A referência aqui dos quatro protagonistas, né? Então, esse é o andar 11 do compositor Puccini. E a Bea agora está comendo uma saladinha. Deu fome, foi? Salada de frutas. Estou comendo agora, porque eu lembrei que hoje eu não comi frutas. E aqui na parte do mercado tem várias frutas. Inclusive, olha, salada de frutas. Então, vou comer agora, que é importante, todos os dias. Muito bem. E agora vamos ter aqui a palestra da segurança. Que eles vão apresentar, então, aquilo que é necessário, caso tenha alguma emergência. Então, a gente tem que vir para o teatro e cada um tem uma letra. Então, a gente tem que sentar no local exato ali, de acordo com o painel. E agora estamos indo até o local que o nosso grupo deve ir, caso aconteça alguma emergência. E agora, a gente vai assistir o espetáculo de hoje à noite, que é meia-noite em Paris. Vamos mostrar um pouquinho para vocês. E agora, a gente vai assistir o espetáculo de hoje à noite. A gente vai assistir o espetáculo de hoje à noite. A gente vai assistir o espetáculo de hoje à noite. A gente vai assistir o espetáculo de hoje à noite. A gente vai assistir o espetáculo de hoje à noite. E chegou a hora do jantar aqui no Cruzeiro. Estamos no restaurante ópera. E pegamos o segundo turno do jantar, que é às 9h30 da noite. E aqui, ó, o ambiente, ele tem várias referências musicais. Olhem o chão, por exemplo, que bonito. E aí, ó. E aí, ó. O baby escolheu risoto de limão com lula e eu pedi um salmão. E aí, ó. 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 Como é que foi esse primeiro dia? Tá cansada já? Eu tô cansadinha, mas porque não dormimos direito na noite anterior, que foi quando a gente tava em Paris, para pegar o cruzeiro aqui. Mas agora vamos descansar, porque amanhã tem parada no porto. Exatamente. E agora a gente tá indo da França para o Reino Unido. Então vamos ter que atrasar uma hora do relógio. Então vamos ganhar mais uma hora de descanso, né? É isso aí. Então é isso. Vamos terminando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês mais gostaram, se vocês têm alguma dúvida. Mas esse foi o primeiro dia, foi maravilhoso. E nos acompanhem aí para os próximos dias aí do cruzeiro. Exatamente. Até mais. Chegando aqui no navio. E entramos agora aqui no navio. Tivemos que fazer um chatinho. Não. Não. Passo lá no andar de cima. Vou falar que já se filmou. Não, mas só se... Coloca a câmera aqui atrás. Do outro lado? É. Do contrário. Você segura? Ué, isso. O negócio disparou. E o navio está em movimento agora. Não sei se vocês conseguem ver. Mas olha aqui, olha o movimento das águas. Agora eu tô olhando, assim, eu não estava sentindo nada. Mas foi só eu olhar para baixo, comecei a sentir. Tô psicológico. Mas é incrível. Dá vontade de ficar assistindo aqui a noite inteira. Eu sei. Eu sei. Eu sei.